Momento do 50 Cent Mentira, agora Momento do 50 Cent Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Gessy Meu canal é SGC Amigo Pessoas se inscrevam no meu canal, tenham o vosso like, estamos a caminho dos 400 inscritos Deixem o vosso like, se inscrevam no canal, se você não é subscrito, se eu chamo de paraquedistas Se inscrevam no canal, partilhem o vídeo com os nossos familiares, amigos e... Isso ai, lembraram? Não É para assistir, se inscrever Dar o like E partilhem o vídeo com os teus amigos Olha, me ajuda Pede para tua mãe Teu pai, teu avô Teu mamãe mais velho, teu mamãe mais velho Teu mamãe mais velho, teu irmã O namorado da tua irmã Eu sei que você prova que o posto dele é mentira Vem de preto se inscreverem no meu canal Assim o meu canal cresce, eu fico feliz Eu sou fazer muito grande, eu sei Partindo por vídeo Pessoas, nesse vídeo eu vou corresponder então Responder a tag do meu amigo Fernando Filó Filó é um amigo, tu só não sabe Ele tem um vídeo com trevo para 14 mil views E o meu amigo E ó, que é A tag é A minha primeira vez Não, vou falar da minha primeira relação sexual Vamos falar disso É a minha primeira vez Primeira vez é alguma coisa Vamos A minha primeira vez é a primeira vez que eu bebi Parece que eu bebi agora, mas não Tô muito sério, mas... A minha primeira vez que eu bebi Pessoal Eu tava na faixa dos 19... 19 anos É... Eu tinha acabado de completar a atividade E eu dei uma festa A primeira festa passou Só que a polícia apareceu E... Chegaram a força Depois de 15 dias até outra festa E bombou também A festa tava com ele Mas... A festa acabou No dia seguinte Todo mundo foi dormir Já cansado 16 horas que esses amigos chegaram na minha casa Pra ver a porta É o que? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos só Vamos só Vamos só O carro já tava na porta Era só entrar e pegar uma mochila Com umas calças aí E... Vamos Fomos lá Menos E onde távamos aí? Tavamos na casa de um amigo meu Que o pai dele tava construindo pra ele E a casa ainda não tava pronta Tipo, tava quase pronta Mas não pronta Não tinha comida Não tinha fogão Não tinha nada Era só casa Banheiro Cadeira Quartos Com cama Alguns quartos sem cama Então era uma casa que ainda tava em construção Aí nós fomos pra lá Só que como não tinha comida Paramos na rua Pra comprar comida Onde nós paramos? Eu encontrei o meu primo Tio Lima Cristiano Lima É nóis, bro Le encontrei Le cumprimento Tio Lima Não sei o que Estamos aí na casa de um amigo meu Eu tava ficando lá Acho que hoje Amanhã E depois da manhã Será E ainda me deu dinheiro Acho que 500 mil quadras Que ele me deu Tio Lima Falei Compramos pão Tandela Coca-Cola Sei lá mais alguma Comemos Compramos umas comendas desse gênero Tipo Pão 600 Levamos Chegamos lá Tipo As garrafas de whisky Que tinham sombrado na festa No dia de ontem A gente pegou Levou pra lá Lá já tinha umas garrafas também de whisky Tipo Chegamos juntamos as garrafas Garrafas eram tipo umas 14 garrafas mano E nós éramos tipo só 6 pessoas Mas eram 14 garrafas De Red Level Johnny Walker Passport Entre outros Até tinha acabado Chegamos lá mano Já começamos a beber Começamos a beber Eu tava bebendo aquela Porque eu não sou de beber De vez em quando Eu só bebo naquelas calmas Começamos a beber Naquelas calmas Começamos a beber Naquelas calmas Começamos Começamos Bebemos um pouco Começamos a dançar Colocamos música alta Começamos a dançar Começamos a dançar Eeeeeee Fala mais qua Já são 19 e 20 horas Vamos atrás das meninas Isso Vamos atrás das meninas Chegamos lá Pegamos umas meninas E blá 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 As meninas podiam conosco Porque os pais delas Estavam em casa E não podiam ser Deixamos as meninas Fomos numa feira Não é feira de livro Não é feira de ciências Não é feira de comprar comida Maçã Frutas Não é esse tipo de feira É uma feira dos bêbados Sim Em Luana especificamente Eu tenho que parar com um âmbito de generalizar lugares Tipo eu falei do Brasil Alguns lugares do Brasil Mas eu falo do Brasil em si Afinal de contas É alguns lugares do Brasil Então É em Luana Que eu sei Mas em Angola mesmo existe bar Não é que sim Tem várias feiras em vários lugares Mas eu vou falar de Luana Em Luana tem feiras Que é feira Mas é de bêbados Só tem bêbados As pessoas que bebem São várias tendas Onde vendem Várias bebidas E tem umas cadeirinhas Luzes Tipo é uma feira Só que é um lugar grande Com várias tendas Que os diversos beberem Nós fomos lá Começamos a beber Mas nós já levamos nossas garrafas Chegamos lá Começamos a beber E ainda compramos Sprite Olha Desde Luiz Sprite É Cuca Nocau Mano Tinha qualquer tipo de bebida Que você possa imaginar Tava lá Caipirinha tinha E começamos simplesmente a beber Mano Bebemos 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 Chegamos a um desafio Que era de pegar a garrafa Simplesmente fazer isso Era muito louco Mano peguei uma garrafa de passaporte Sério Uma garrafa de passaporte Eu segurei a garrafa Valei controlão Controla Controla Peguei na garrafa Mano Vamos Quando eu tirei a garrafa do ar mano A garrafa tava praticamente na metade Eu tava com a garganta queimada Tipo bem queimada Tava tipo Aaaaaaaa Pua Cuspi Pua Peguei Cuca Sagres Nocau Gasosa Tipo eu me estirei do sopa Se aquilo passava Era uma sensação horrorosa Mas como tava na drena Era mesmo muita adrenalina Beleza Chegou um amigo meu também, que é o Lil Boyz, pegou na garrafa. Vamos! Chega a conclusão da vida que eu tô ficando um pouquinho parecido com o Sandoká. É, o Sandoká não é. Deu pra gente gente. Tá ficando parecido. Momento de sempre. Então, ele pegou a garrafa e começou a entornar a garrafa. A garrafa tava na metade da metade. Aí, o que que acontece? Isso. O Gênio, o M.Bizzi pegou a garrafa. VAM! Aquilo é lidar, ok? Peguei na garrafa. VAM! 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 Acabei a garrafa cega. Mano, eu fiquei tomo. Eu tava ouvindo um barulho muito estranho de fundo. Mano, bata. Eu tava no outro mundo. Eu tava loucão. Tipo, a coisa que me matou foi mesmo a garrafa do passeporto. Eu fiquei muito louco. Aí, pronto. Bebemos, bebemos, bebemos. Começamos a dançar que nem loucos. Eu falei, vamos pra cá. Eu não, né? Resolvemos ir pra cá. Eu tava muito tarde. E o pessoal todo tava quase bem. Aí, começamos a ir pra cá. No meio do caminho apareceu uma patrulha da polícia. Que vieram pegar o gajo. Vieram buscar alguém pra lhe levar. E tipo, nossa, a passar o pessoal tava vindo lá na rua e tal, olhando pro cara, não sei o quê. E eu fiquei tipo, meu, polícia. Eu não sou muito fã da polícia. Admiro o trabalho deles, mas eu sou muito fã. Por algumas coisas que eu passei na vida. Essa vida de fazer sofre realmente não dá certo. Não dá muito certo, não. Aí, pronto. Olhando a polícia naquela de andar, eu cheguei num policial que tava parado. Claro. Dá oi. Fala oi. Oi. Já vejo. Fala oi. Ai. Acabou tudo. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a me implicar sempre muito com a polícia. Não sei o quê. E o policial ficou chateado. Ficou chateado naquela. Não sei o quê. Eu comecei a discutir com o policial. Mano, eu não lembro o porquê. Não lembro a razão. Não lembro o assunto. Eu só sei o que eu comecei a discutir com o policial. E ele ficou mesmo muito bravo. Porque eu também tava muito bravo. Porque eu não sei se eu tava bravo. E ele carregou a puxola. Carregou a arma. Crá, crá. E eu fiquei tipo, vai se atirar. Vai me matar. Mano, juro pra ti que eu tava assim. Você vai me matar. Você não é nada. Não soca. Ei. Bebida. Olha. Bebida. Mano, eu fiquei muito loucão. Ela troféu a punição. Ela encorregou a arma carregada. Derretou. Você não é ninguém. Você não é ninguém. Você não é ninguém. Você vai me matar. Você não vai ser da família. Não sei o quê. E tipo, o policial percebeu realmente que eu tava muito bêbado. Ela entrou. Agora quem sabe. Tá bom. Tá bom. E simplesmente pedindo e exigindo aos meus amigos que me entrassem dali. Falando ali. É muito difícil. O que não é aqui? E os meus amigos chegaram. Me agarraram assim com força. Me amarraram aqui no braço. Outra aqui. Outra me cobraram na cintura. Vão. Eu escondei. Eu mandei lixar o policial. Nesse momento eu me pergunto. Mano. Se aquele policial fosse um pé aqui no Brasil. Eu não sei o que iria acontecer. Não sei. Sinceramente. E tipo. Vamos. 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 E o que é que eu fiz? Eu estava de chinelo. Descalsei um pé. E continuei a seguir a viagem. Cheguei um pouquinho mais a frente e disse. Me deixe. Vou pegar minha chinela. Eu vou buscar. Não. Eu quero ir buscar minha chinela. A chinela é minha. Eu quero ir buscar minha chinela. Me deixaram. Tá bom. Vai buscar pra chinela. Mano. Eu fui lá. Peguei. Peguei o chinelo. Logo que eu segurei o chinelo. Eu comecei a correr. Mano. Ele está pensando que eu vou. Só porque está com arma. Só porque está com arma. Só porque está com arma. Ele tem nada. Ele tem ninguém. Eu sou muito ruim de dizer. Não sei o que. Mano. É uma coisa da coisa. Me agarraram. Caímos no chão. Me levantaram. Me levaram pra casa. Vamos pra casa. Ao ir pra casa. No caminho. Atravessamos uma estrada. E ao andar na rua. Tinha um buraco. Sabes. Em Luana. Buraco na rua. Aaaaah. Coisa mais normal do mundo. Ai não. Os buracos falaram. Para. Pera aí. Tem buraco aqui. Tem buraco. Mandei me saltar. Mano. Eu apanhei balanço. Pra pular um buraco. No chão. E lá. Era aquelas bandas. Do. 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 Não sei como é que eu cheguei em casa, ou como é que aconteceu, se eu cheguei, se eu dormi com um moleque, ou se eu acordei, estava todo vermelho, todo sujo, vermelhaço, e o pior de tudo, a minha namorada ia vir me buscar na casa do meu amigo nesse dia, só que ela não podia saber que eu bebi, não, ela não podia saber que eu bebi, porque ela não gostava que eu bebesse, ela não gostava mesmo que eu bebesse, porque ela ia brigar muito se soubesse, eu simplesmente acordei de manhã, peguei uma escova, peguei água, peguei a minha calça, passei uma escova úmida, aí a calça ficou úmida, estendi, passei a manhã toda de boxe em casa, e peguei a tijenta que eu estava usando, bate-escorro, bate-escorro, é, regata, lavera, tudo branco, lavei, ainda bem que você lavou a roupa, lavei estendido, ficou bem branquinho, bem limpinho, e ela quando chegou, falei pra todos meus amigos, mano, vocês seriam, 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 seriam mesmo, que ela não pôde nem sequer desconfiar que eu bebi, nem sequer desconfiar, e você sabe, nós somos brô, ainda bem que somos homens, não somos as mulheres, as mulheres não é por mal, não levem isso de pé da letra, mas as mulheres não vão mentir, vocês combinam uma cena, depois uma fala, outra não fala, e no final das contas vai se ficar sabendo, mas nós como somos homens, temos a palavra de honra, e honramos sempre as nossas palavras, suera, e a ninguém falou nada, ela veio, fiquei com ela, pá, fui me passear, só a dor de cabeça, que eu não pude esconder, ela me dão uns suprimentos para eu tomar o meu bebê, eu estava com muita água, minha voz estava super queimada, ela me deu conta que eu bebi, fui me passear, eu fui me passear, eu passei com uma casa, mas normalmente ela não soube, até eu acho que eu bebi naquele, graças a Deus, essa é a minha história da primeira vez que eu bebi, tipo, essa não é bem a história, tecnicamente essa não é a primeira vez que eu bebi, porque eu já tinha bebido antes, só que as vezes que eu bebi antes, eu não bebi tipo, a foda em pé, não, era tipo uma cuca, entendeu, duas, eu já cheguei a beber três cucas em latas, e não fiquei bêbado, e olha, e olha, eu quando comecei a crescer, eu sempre me perguntava qual era a sensação de estar bêbado, qual era a sensação de ficar bêbado, eu queria saber como é que as xixi com bêbado, que sentem o que vem, é a única curiosidade que eu tenho, eu não tenho curiosidade sobre como as xixi com, qual é a sensação de rosá, maconha, nyamba, eluína, cheira a cocaína, graças ao meu logo, não tenho essa escuridão, só tenho curiosidade sobre bebida, e já descobri, estou suave, de vez em quando eu bebo, quando as vezes estão tomando um copo, Cris já chegou, não bebo, mas eu bebo de vez em quando, e é bom. E aí pessoal, esse foi o meu vídeo, da tag, pela, como, a minha primeira vez, do Fernando Filó, o canal dele é Fernando Filó, e pessoal, dizem, como foi a vossa primeira vez, youtubers, essa é a tag pra vocês, que o nosso amigo Fernando Filó deixou pra nós, abraço, isso era muito bom, e mandem também tags, pra que nós também possamos abraçar, entendeu? Você que está aí, do outro lado da tela, você não é, do outro lado da tela. Diz aí nos comentários, qual foi a tua primeira vez, ou como foi a tua primeira vez, entendeu? E diz se você gostou do vídeo ou não, deixa o teu like, se não gostou, deixa o dislike, o importante é que você deixe alguma coisa. E o mais importante de tudo, se inscreva no canal, rumo aos 400 inscritos, depois 500, 600, 700, 800, 200 e 1000 inscritos, um K! E nós estamos aí, filha, falow, muito obrigado por me acompanhar aqui, até a próxima, troço do ar, menos, falow!